Olá pessoal, último quarto de hotel aqui do país 99. Eu voltei para a Índia, né? Nem é o país 99, mas eu voltei aqui porque é o meio de locomoção para o país 100, que vai ser o Nepal. Super ansioso aqui para ver o que vai acontecer. A gente está vendo como ir. Não tem ônibus lá para o país que eu quero ir. Não tem trem hoje, só daqui a dois dias, mas tem como ir de táxi até a borda e cruzar. Estão vendo o preço. Se compensar, a gente vai ir hoje ainda. O que acontece? Está aqui com a Raquel? Pois é. Ela está meio doentinha, tadinha. Eu estou tentando cuidar dela aqui porque está enrolando. É só remédio. Ela acabou de guardar os remédios. A gente teve que dormir em um quarto de casal hoje, porque não tinha opção. A gente está em uma cidade que se chama Patina. Essa cidade é a cidade muito perto do Nepal e é a forma mais barata da gente vir, porque voar lá para Katmandu, ó, estava osso. Para a gente ainda, final de viagem, né? Para mim. Então vamos lá. Vamos aqui para a Patina. Dormimos essa noite aqui. Agora são seis horas até a fronteira com o Nepal. A gente vai de táxi, não tem ônibus e não tem trem também hoje. Estou daqui dois dias, né, Raquel? A Patina está inundada. A Patina está inundada. Esqueci de falar esse detalhe. A Patina está inundada. É água para tudo que é lado. Não tem ônibus, não tem trem. A gente vai de táxi é um preço super justo. Ficou sem... mais ou menos uns 90 dólares para dividir pelos dois, um pouco até menos. Então é isso. Seis horas no carro, eu vou chegar na borda e vou cruzar o meu Paissém andando. Eu achei que seria muito mais perrengue essa ida para o Paissém. Porém, a gente não pode falar nada ainda porque estamos aqui. Acabamos de sair. Não tinha como ir de ônibus, não tinha trem para a fronteira lá do Nepal hoje. Por enquanto está tudo tranquilo. Vamos ver como é que vai ser a viagem. É... caminho para o Paissém. Parada aqui para o trem passar. Trem lotado. Mais uma parada por aqui, a gente está quase chegando na borda, mas o que está vindo o trem, ó. Aí quando o trem vem passando, eles fecham, aí fica aquela bubuca ali para esperar o trem passar. A gente vai seguir caminho. Senta logo aí. Tchau.